Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O comando da PNTL identificou 20 anos antes por alegadamente terem facilitado a que membros de grupos de arte marciais pudessem realizar exames de graduação de faixa na Indonésia. O vice-ministro do interior, António Armindo, disse que o comando da PNTL procedeu-se a a demissão de um dos 20 agentes identificados, são suspeitos de terem facilitado a que membros de grupos de arte marciais pudessem efetuar os exames de graduação de faixa na província de Kupan, na Indonésia. António Armindo falava nesta terça-feira após o encontro com o primeiro-ministro Taur Matandruak. Segundo o governante, a PNTL mantém as investigações para apurar todos os factos que alegadamente envolvem os restantes membros. Temos em nossa posse a lista dos nomes dos elementos afetos da PNTL que são suspeitos deste ato. Recordo que esta mesma lista foi enviada ao comando há precisamente dois meses. Em consequência das primeiras investigações, foi já demitido das suas funções um agente. Já no que diz respeito aos restantes implicados, estão sob investigação. Vamos aguardar pela conclusão de toda a investigação para então o comando da PNTL tomar uma decisão. Segundo o governante, a maioria dos agentes identificados pertence à unidade de patrulhamento da fronteira e imigração. Em Portugal, a candidata presidencial Marissa Matias criticou o silêncio de Marcelo Rebelo de Souza sobre a morte do cidadão ucraniano nas instalações do SEF. Considerou que contactar a família e apresentar as condolências não interferia com a investigação judicial. Não, não fez-se uso, nem de perto nem de longe. Esta situação já aconteceu há muitos meses, não aconteceu só agora. E é de facto inaceitável que alguém perca a vida às mãos do Estado português e nas circunstâncias em que foi. Na altura, quando aconteceu, imediatamente eu e o José Guzmão tivemos a oportunidade de elaborar e de apresentar uma queixa à comissária Joia Hansen, que felizmente agora tomou posição pública, não tendo tido resposta, reforçámos essa queixa porque entendemos que de facto não é possível aceitar em nenhum momento que isto possa acontecer num país democrático. Não é compreensível. E Marcelo Rebelo de Sousa não ter contatado a família, não ter tido uma palavra pública sobre esta questão, acho que foi um erro muito grande por parte do Presidente. Porque sim, a proteção dos direitos humanos é uma das tarefas principais e fundamentais de um Presidente da República. Primeiro, é uma prática reiterada e que teve neste caso o resultado extremo, a consequência extrema que foi a morte de uma pessoa. E portanto, num ato de tortura ainda por cima, é tudo o que está fora de qualquer comportamento aceitável no Estado de Direito e acontecer em Portugal, acho que nos devem envergonhar a todos e a todas. E de facto, há muito tempo que era preciso assumir que é preciso pensar o CEF, a sua função e eliminar este tipo de comportamentos do CEF é uma tarefa urgente e necessária. Mas a demissão de Eduardo Cabrito, eu acho que tem a ver mais com a inoperância, ou o pedido de demissão com a inoperância e com a forma como se tratou ou não se tratou deste caso. E de facto, passou muito tempo, houve uma tentativa clara e pública já de encobrimento deste caso, uma tentativa de relativizar e diminuir a gravidade do que se passou e creio que o Ministro que já esteve, aliás, na Assembleia da República, tinha prestado declarações sobre isto no início de Abril e desde aí até agora, vejamos, não aconteceu rigorosamente nada. Eu não percebo como é que ninguém telefonou à família deste imigrante. Há uma pessoa que morre quando está às mãos do Estado português, mesmo que esteja a decorrer um processo judicial com todo aquilo que se conhece da informação, que é simples, é um imigrante que chega a Portugal, é detido e morre às mãos do Estado português. Um pedido com musulências não interfere numa investigação judicial. Peço imensa desculpa, mas não interfere. E ficou a faltar. E ficou a faltar. Eu não consigo estar na cabeça nem nas intenções, mas digo muito sumariamente que acho que o Presidente não esteve bem e continua a não estar bem neste caso. E que não cumpriu com a sua obrigação e com a proteção da Constituição. O secretário-geral do PCP de Portugal defendeu a necessidade de uma reestruturação do SEF por causa da morte de um cidadão ucraniano às mãos de inspetoras. Tenho acompanhado, portanto, aí algumas reclamações de acabar com o SEF. Eu acho que nessas matérias, portanto, agir com a cabeça quente muitas vezes não ajuda a resolver o problema. Portanto, eu creio que, nesse sentido, com esta avaliação da necessidade de facto de uma reestruturação, de uma consideração de monitorização, portanto, no plano interno, de fiscalização no plano externo, mas em relação a essa ideia, como digo, será necessário, mas com serenidade e não com a cabeça quente, como o facto que de repente marca a situação nacional. A nossa resposta está logo na nossa primeira reação, em março, colocada, portanto, na Assembleia da República, em 8 de abril, em que considerávamos de grande urgência essa puramente responsabilidade, que, naturalmente, a sua pergunta, portanto, pode aqui ser incluída, de responsabilidades também não só políticas, mas, como digo, também disciplinares e criminais. E, simultaneamente, tal como também nós propunhamos logo na altura, em abril, que deveria ser indemnizados, a família da vítima devia ser indemnizados, tendo em conta o acontecimento. Esta nossa posição, portanto, enfim, não foi acompanhada com a celeridade necessária, mas eu penso que esse foi um atraso daqueles que são inaceitáveis. Pode-se dizer mais vale tarde que nunca, mas é um registro que temos de fazer. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal defendeu que a morte do cidadão ucraniano nas instalações do SEF é um rombo que o Estado tem de superar. Considera que o governo deve ser implacável no apuramento das responsabilidades. Quem olhe para os factos, rapidamente verificará que nós sabemos o que sabemos hoje, porque as instituições do Estado funcionaram, e as instituições do Estado funcionaram de forma a apurar toda a verdade. E agora já estão a funcionar e funcionarão de forma a apurar toda a responsabilidade. Foi isso que eu disse no exato dia em que saíram as notícias sobre os fortes indícios de que o cidadão tenha sido espancado e, portanto, que a sua morte tenha sido provocada não por uma doença dele, que era a primeira versão, mas sim por violência desmedida. Para provocar a morte tem que ser desmedida. A senhora embaixadora da Ucrânia em Portugal disse, em primeiro lugar apresentei as desculpas e as condolências em nome do Estado português e depois disse, todas, toda a verdade será apurada e todas as responsabilidades serão apuradas. E a verdade é apurada nos tribunais, certamente. Olhar para a fita do tempo e olhar para os factos permite retirar várias coisas que se dizem erradamente sobre as apresentações de condolências, sobre as investigações, etc. Evidentemente que este incidente é um rombo, como bem disse o Sr. Ministro da Administração Interna, falando por todos nós, foi um murro no estômago, que nós temos de superar sendo infatigáveis e implacáveis no apuramento da verdade e no apuramento das responsabilidades. Quando nós emitimos vistos, seja vistos Schengen para alguns países, seja vistos nacionais, fazemos-lo em, não é em cooperação, mas, quer dizer, só podemos fazer, só podemos atribuir vistos mediante parecer obrigatório do CEF. E, portanto, o nosso trabalho consular cruza-se com o trabalho do CEF. Mas, em relação à administração, o que é que pensa dela? O que eu penso dela de ideia é em Conselho de Ministros e o que o Conselho de Ministros decidir será tornado público. Sabe que eu conheço a Constituição da República Portuguesa e conheço também as obrigações dos membros do governo. A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas considera que a Suíça não tem motivos para incluir Portugal numa lista vermelha que obriga a uma quarentena no regresso. Garante que está a tentar alterar a situação. Essa é uma situação que estamos a acompanhar. Tivemos aqui várias reclamações e há mesmo abaixo-assinado que está a decorrer de cidadãos portugueses que não aceitam essa decisão das autoridades suíças porque, na verdade, essa decisão que foi tomada na altura em que Portugal estava no pico desta segunda vaga já não se justifica porque nós temos menos novos casos por 100 mil habitantes do que tem a Suíça. E o critério da Suíça é pôr na lista vermelha países que tenham mais casos do que a Suíça por 100 mil habitantes. Mais uns tantos casos. Não é o caso de Portugal, por isso nós temos desenvolvido contactos com as autoridades suíças. Em primeiro lugar, o nosso embaixador na Suíça que nos tem mantido informados sobre a situação e mesmo aqui a nível do Ministério estamos a zelver contactos para que a Suíça retire Portugal dessa lista vermelha porque não se justifica. Porque isso... Já pediram isso no sentido de cidadão de Portugal? Qual foi a reação? Estamos, ainda não temos uma decisão mas estamos a trabalhar para que Portugal seja retirado dessa lista vermelha porque, de facto, não há qualquer justificação para que esteja na lista pelos critérios do próprio país. Porque essa decisão, de facto, foi tomada numa altura em que Portugal estava no pico da segunda vaga e agora temos vindo consistentemente a baixar e estamos numa situação em que temos menos casos por 100 mil habitantes do que tem a Suíça por isso não há qualquer justificação para Portugal estar nessa lista. Comércio e restauração em Sintra, Portugal poderão ousa ficar abertos depois das 13 horas depois do município ter descido do nível de risco muito elevado da Covid-19. Agora os comerciantes veem com mais otimismo uma rampa de lançamento para um 2021. Na prática, o que nós achamos e o que sentimos é que nos fins de semana que se fecharam e por ordem do Governo e quem tem os dados e tem a informação é que deve decidir mas o que nós achamos foi que houve uma concentração até à uma da tarde dos nossos clientes a nível de faturação até podemos comprovar isso. Hoje o que está a acontecer é que estão-se a estender pelo dia todo. Esta época também é diferente porque é uma época que há mais afluência por parte das pessoas às pastelarias mas o que nós sentimos foi que naqueles fins de semana que tivemos só a trabalhar até à uma da tarde acabou por criar mais concentração das pessoas havendo aqui os distanciamentos as pessoas acabam por também ter essa disciplina mas ao fim e ao cabo nós hoje vamos provavelmente faturar o mesmo que faturámos nos outros fins de semana onde tivemos a trabalhar só até à uma da tarde. E há aqui um fator que eu acho que foi a fulcral neste crescimento da Dona Estefânia foi de nós rapidamente percebermos que mesmo a nível dos nossos colaboradores tínhamos que nos adaptar a uma nova realidade. Um funcionário que hoje está a trabalhar a servir às mesas teve que se readaptar e pegar num carro e fazer uma entrega. É preciso haver esta disponibilidade por parte das pessoas que trabalham nesta área e noutras. Há aqui uma nova readaptação, há um novo reinventar. É preciso interpretar e perceber isso rapidamente porque não vai voltar a ser como era e se nós não formos versáteis na nossa profissão e naquilo que fazemos dificilmente vamos conseguir vingar. Com essa abertura a gente sente o coração fica aquecido nessa época de Natal que a gente sente pode congregar mais com as pessoas pode falar mais com as pessoas isso é o que é a vida. E ter o comércio aberto ajuda? O comércio aberto ajuda. Agora a gente saiu de um restaurante anda ali mais para baixo mais perto, em Cascais mesmo perto do Guincho e viemos para cá para curtir mais esse dia apesar de estar um dia chuvoso mas para nós está lindo está muito bonito estar com a família justamente hoje é um dia que eu tenho buscado ir no comércio ir nas pessoas que estão lutando como a gente também luta dar uma força para esse pessoal para que eles continuem que não deixe o coração deles se enfraquecer e que é esse recurso que as pessoas têm trazido de pouco em pouco mas que vão ajudar no final do ano para tentar o pessoal passar por isso nós temos que pular esse muro você tem que pular esse muro para o outro lado do outro lado vai ter uma coisa boa é uma esperança que eu tenho há mais gente na rua só isso dentro das lojas não como é que têm sido as vendas não só no dia 2 mas ao longo destes últimos dias são muito mais temos dias e dias zero completamente hoje vendi uma pecinha 19,50 euros as pessoas não pegam nas peças boas as pessoas estão à procura de um presentezinho de Natal penso que a partir de Maio vai haver um pouco de movimento e claro depois o agosto e o setembro já haja mais pessoas mas não tem vou pensar ficar sozinha não estou a pensar por pessoal o que é muito triste as pessoas que estavam a trabalhar comigo eram impecáveis eu gostava muito delas qualquer das duas e realmente não é fácil não é fácil por incrível que parece até estar a correr bem as pessoas têm aderido bastante agora a Sintra agora Lisboa está fechada então fogem um bocadinho aqui para Sintra para porque nós podemos nós com o selho podemos estar abertos então já são oito meses a viver oito ou nove meses a viver assim uma situação não muito favorável para nós comércio, restauração e temos que ser resilientes ao início eu estava cá eu sozinha e depois aos poucos fui chamando a minha equipa quando mandaram-nos fechar agora outra vez nos fins de semana tiveram que voltar muitos deles para casa e pronto e aos pouquinhos vamos ajustando aquilo que vai saindo e às regras que vão saindo mas temos uma perspectiva temos que ser positivos e eu tenho uma perspectiva positiva relativamente ao ano que vem temos que só resistir a estes próximos meses de dezembro e janeiro O partido do PCP de Portugal defendeu medidas excepcionais para manter a TAP como empresa estratégica para Portugal Jerónimo de Sousa registrou que acesa a União Europeia a determinar qual deve ser o futuro da empresa Jerónimo de Sousa afirmou que as posições de Bruxelas sobre a TAP não querem determinar o futuro da TAP mas negar o futuro O líder do PCP considerou que são imposições que levariam a transportadora área a transformar-se numa empresa entregue a uma qualquer multinacional Para Jerónimo de Sousa esta situação dramática provocada pela pandemia haverá de acabar No entanto até lá defende que será preciso acudir com medidas excepcionais para proteger salários e empregos dos trabalhadores da empresa Isto, segundo o responsável permitirá a retoma da TAP com todas as consequências positivas que isso teria para a economia Nas conclusões da reunião do Comitê Central o partido afirma que a situação da economia exigia um outro nível de resposta no orçamento do Estado A culpa como refere a Jerónimo de Sousa é da A culpa como refere a Jerónimo de Sousa é da convergência entre o PS e o PSD na resição de muitas propostas que o PCP apresentou Tendo em conta a situação excepcional que estamos a viver são precisas medidas excepcionais que garantam que a TAP possa continuar a ser uma grande empresa estratégica com um papel importante no nosso próprio desenvolvimento na nossa própria economia nos descontos para a segurança social enfim condições que nós consideramos inseparáveis de uma TAP pública com uma outra medida que é a necessidade também de um quadro do controle público pensar na TAP e pensar também na ANA porque o grande problema da privatização da ANA é que com todos os custos que tem para a companhia para a TAP a verdade é que fizeram uma concessão de 50 anos e ao fim de poucos anos já estão a distribuir lucros e dividendos com todas as consequências que isso tem em relação particularmente à TAP portanto nós precisamos de facto de uma TAP pública uma TAP que crie as condições para aguentar nesta fase dura que está a viver e perspectivar o futuro a TAP tem futuro assim o governo entenda mas com esta preocupação como disse portanto em relação à sua pergunta porque carga de água é que tem que ser a União Europeia a decidir do nosso futuro coletivo a decidir das nossas empresas a decidir portanto enfim desta perspectiva de um país que deveria ser soberano que deveria independente a pensar naturalmente no seu povo e nas suas alavancas fundamentais como é o caso da TAP em termos estratégicos Em Portugal vários produtores e entidades do Algarve estão empenhados em recuperar o bovino de raça algarvia que chegou a ser dada como extinta assumem querer passar dos atuais 11 para 150 animais até 2022 Na década de 50 do século passado chegaram a ser mais de 20 mil exemplares mas agora restam apenas 11 bovinos da raça algarvia produtores e entidades do Algarve estão agora empenhados em recuperar uma espécie que chegou a ser dada como extinta Houve a entrada das raças disóticas e que estes animais estas raças rústicas nunca podem competir com raças mais especializadas neste caso em produção de carne e aos poucos então esta raça foi sendo substituída e chegamos a um momento de que só existem 11 animais neste momento só estão 8 fêmeas e 3 machos referenciados como sendo animais desta raça algarvia acreditamos no entanto que este possivelmente será a última oportunidade de tentarmos manter esta raça eram acima de tudo animais de trabalho em explorações familiares dos quais se aproveitava também a carne e o leite agora procuram-se produtores que queiram criar e apurar esta raça aumentando o número de animais mas para isso é preciso um esforço conjunto está proposto em cima da mesa que em 2022 conseguimos mais ou menos atingir 150 animais isto indo buscar animais com algumas características ainda do padrão da raça algarvia não é fácil com um efetivo tão pequeno tentarmos fugir da consanguinidade mas como temos quatro toros no banco de germoplasma vamos tentando ver os toros que vamos utilizando nas fêmeas tanto quando fazemos colheitas de embriões quando vamos fazer agora cruzamentos por absorção com a origem no mesmo tronco da vaca alentejana garvonese e mertolenga a algarvia está ainda em fase de apuramento e aumento de efetivos para uma possível valorização da carne sem o matador no algarve desde 2007 a esperança dos produtores reside agora numa solução itinerante e conseguirmos o matador que tanto se tem trabalhado para isso o matador móvel no algarve pode ser que depois a estas raças como a vaca e outras que há no algarve se possa certificar a carne se possa fazer aqui algumas coisas avançar com algumas coisas há vacas parecidas já a vaca algarvia que também tem carne certificada e vendam bem a carne e tem uma grande saída portanto isso é uma coisa que o futuro é que dirá são cada vez mais os produtores da região que se juntam a este esforço de recuperação do bovino da raça algarvia que pretende passar dos 11 para os 150 exemplares em dois anos foram as informações dadas nesta edição até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto